The jokes on you! Uhuhuhu! Hahaha! Opa! Vídeo da SubmarJones! Calmei, calmei rapaziada. O negócio é o seguinte. Esse vídeo ficou bem longo, ó. 26 minutos. Eu não sei quanto tempo que tá agora pra vocês. Porém, eu queria avisar que nesse vídeo tem muita conversa, tem muito diálogo e tem pouco jogo. Entendeu? O foco são as conversas e as coisas engraçadas que vai ter no vídeo. Se você quiser pular a conversa inicial e ir direto pro jogo, o que eu não recomendo porque o vídeo tá bem engraçado, você pula pro minuto que tá aparecendo na tela aqui agora. Mas se não quiser assistir o jogo agora e apenas depois, continue assistindo porque a conversa está muito engraçada, ok? Bom vídeo. Caralho! Ô, louco! Já deixo, já deixo o like. Bronze Yucre é zica demais. Esse canal é um canal foda, velho. Esse é um canal que pega stream dos caras, pega jogo de CBLOL, jogo de... Caralho, circuito de acesso e transforma numa obra de arte, mano. Que canal foda, foda. Cara, se o cara pegar meu nariz e pôr no Bronze Yucre, eu acho que eu fico bonito, cara. Os caras fazem uma edição fodida. Vamos de videozinho do Bronze Yucre Johnson. Aqui estou eu pra contar pra vocês como focam os jogos da Submarino pelo classificatório do circuito. Começou com um pouco de atraso por conta de alguns problemas na Mac House. Infelizmente, o jogo não tá pronto. Tá faltando os jogadores aparecerem. Caralho, tá dando merda! Caralho, velho, tá chovendo granito, essa porra! O cara trolaram muito, velho. Vai tentar contestar, eles vão fechando por aqui. Trolaram mais que nós. Tá acompanhando o Duclou, o Element, eles não têm teleporte. O Pimenta tá prontinho pra colar. Eita, Blu não, o God. Vendo o dedo em choque! Já eliminou o Vavell! O Rode ainda tá vivo, tenta sair. O problema é que o Pimenta e o Plumis... Pimenta tomando o curso! Em seguida, o Yoda se tornou o primeiro homem na história a levar dano de um EZ. Castigando ele, usou 10 pra avançar, tomou muito dano. E de novo o Yodão ainda sobeu o efeito de ervas medicinais que ele tinha usado antes do jogo. Foi andando igual a um Bronze 8 pra cima do EZ. Doido, doido, batonha. Nossa, eu parei o B dos caras, tio. Matei a Camille e Pay. Aí parei o B. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Caiu. O Pimenta lá tomando no cu, parando o recal. Vai escapando do jeito que... Não, 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 não. Nananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananananan eu dou recal, aí o galho tava lá, ó, a bolinha girando, aí chegou o Cazenques ali, ó, parou bem do galho, deixe, aí eu tiltei o brau, tiltei o brau, tiltei o galho, e o elemento, e aí foi close, quase que foi GG. E aí, Jarrada. E aí, Jarrada. Jarrada. Você coelê, viado, mas tá meca, tá meca. Você coelê, mas tá meca. Tá indo pra ganhar o jogo, tá indo pra ganhar o jogo, acabou, acabou, acabou de olhar, pode focar aí, acabou, vou focar aí que acabou. Acabou, gruntar visão de jogo, na base do time da FiveFox, não tem defesa, não tem defesa, não tem briga do outro lado, mas o que a gente quer ver, é o GG, é o GG, vitória da Submarino. Submar, Flintstone. O Jux já tinha limpado o granizo e voltado pra titular, aí a Rek sai, parou ali no top, pra tirar um cochilo, e quando voltou, olha no que deu. E ó, Mega Nari, agora ele foi, o Jokes pula pra fora, e acabou o ganho. Mec, 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 mec E na votação do Twitter, vimos que a torcida era 99% submarino e aquele 1% família do outro time. Eita, rulado. Pior que nos bastidores, mano. Na hora que esse cara deu... Mano, nas duas horas que os caras daivaram, mano. Parecia que nós estávamos na stream. O Jukis gritou, filha da puta! Moleque, já sabia que nós tinha ganho o jogo, cê é louco. Round 3, Colasso. Aí, fiz com o Ingruntar. No meio da Django, tivemos uma famosa briga de cego. Deu. Prefere peito ou bunda. Quê? Prefere peito ou bunda. Pdl. Não, mas tá ligado? Preferência. Não, pdl. E agora, acompanhe a emocionante história de superação da torre, que não queria cair. A torre não cai, mano, meu Deus do céu. O Blurry vai só encostar na torre, meu Deus, no caso de novo. Sim. E no top, tivemos mais uma jogada da dupla, que vem sendo procurada, pra ir pra SKT. Olha só, o Jukis, ele fica travado. Melchior e o Nuno foi em cima dele. Já jogou na parede. Tem o teleporte do Yoda pra botar o Nuno na casa. O Nuno sai. No final, aos 32 minutos, o Submarino, que mais parecia que ia afundar e nunca afundou, garantiu a segunda vitória na série. É a vitória do Submarino. Jajá. Jajá. Tá dando um soninho nele. Piri, trabe. Piri, trabe, mais 18. Ó o pivimento. Ó o pivimento. Tá dando um soninho nele. Pivimento tem c... Meu Deus. Saiu de boa, enquanto o Submarino vai resolvendo o jogo. A Five Fox. Olha, PKR. Piri, 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 piri. Enquanto isso, lá estava o Jukis, aplicando a arte do Soled. Consegue dar muito dano, mas tudo isso é só pra ganhar tempo, Colossus. Porque agora que eu tô vendo o Jukis indo pra cima do Duclo, garantindo atordoamento e eliminado. Lá da puta. Vem querer ser Dildo Midoroni, mas se falar que eu não tô jogando fino, dale dele, dale, dale. Parecia que estávamos em mais um episódio dos Mistérios do Bronze 5. Juzinho sozinho contra cinco. Um vezinho quase levou todo mundo. Ele quer mais. Vem chegando o Pipimenta. Ih, o Babel foi jogado no colo do Juzinho. Ele se mete por ali, tem que sair com o Flash, vai tomando muito dano, é perseguido, é abatido. E encontra o PKR e por ali o Pipimenta. Será que ele vem? Será que ele vem? Encontra dois. Parou o Rical. A gente tá vendo. Não, 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 não. Sacanagem isso aqui. Isso aí, porra, é sacanagem, porra. Eu achei que ia parar. Eu achei que ia matar o ADC dos caras, velho. Eu ia matar alguém aqui, porra. O cara deu um passinho pra trás, porra. Não tinha visão. Garrada. Os mistérios do Tron Z5 e agora acompanhem os últimos momentos da classificação do time que transformou um sonho em realidade. O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí, Juninho, vamos de gameplay? Vamos. Vamos de gameplay de alto nível? Mentira, eu tô testando o Graves. Nunca joguei de Graves, tá ligado, Juninho? Primeira vez. Eu acho que dá bom ou você acha que dá ruim? Eu acho que dá bom. Então, o Heimerdinger lá botando... Eita, aí aprontou. Vou de invade. Eita, Juninho. Olha lá, olha lá. Pou. Eita, aí, jarrada. Relaxa, o bonde cobra. Nossa, eu não sei jogar de Graves, tio. Caralho, velho. Se você vir em mídia, a gente mata. Assim, fácil? Aham. Na moral, meu Graves é... Forced Blood. Peguei, Juninho. Vai flechar, velho. Ô, Juninho, ajuda a nós aí no gank, meu parceiro. Pode ser? Pou. Pei. 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 Pou. O que é o dive o top? O dive, pô. O dive vai ser dive agora, senão vai morrer os dois. É outra história. O louco, tá desmerecendo aqui, ô. O Bly Dive, mano. Eita, meu auto-ataque para na torre, mano. Gajada. Caralho, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu vou dar de cara com a vai. A vai tá bot side. Tá, pô. Tá, na bot side do top, né? Na moral, vou dar o melhor gank da minha vida agora, Juninho. Tá o melhor gank da minha vida agora, Juninho. Nossa, eu tô trolando muito esse jogo, Juninho. Já era pra eu tá nível 18, já, velho. Ah, eu vou roubar aqui, tio. Eu sou vida louca. Fala aí se nós não vivem em perigo. Profissão perigo, mano. Tei. Tei. Ô, louco, Juninho. Hum, morreu. Na moral, vou puxar essa wave aí, tio. Puxa aí. Fora que ele tem TP. Vai ficar ruim pra mim, mas pô. Mané, tem TP. Ele já telou, mano. Tá louco. Ele vem a pézão, mano. Cadê o TP dele? Pra não ceder? Pera que ele gastou, mano. Caralho, mano. Pô, você tem um jungler campeão aí, mano. Do campeonato, tio. Visão de game. Nossa, o bot tá sendo... Nossa! Pô, você tem um jungler campeão aí, mano. Do campeonato, tio. Você flechou? Não, pô. Que porra foi essa, mano? Já rada, já rada, já rada, já rada, já rada. Eu e a... Nossa, eu ia dar flash e smite a... Mané, o cara só ia te ultar, velho. O cara tá vindo aqui, ele ajudaria, mano. Ô! Na moral, na moral, na moral. Na moral, na moral. Não me larga, não. Não me larga, não. Não, 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 não. E, no what? Filho da puta! Ah, velho. Isso aí no preju, mano. Ainda bem que camp é camp, stream é stream, né, velho? Eita. Mano, esses caras aí, mano. Nossa, fi, que gameplay criminosa que eu fiz aqui. Não, o cara tá metendo o louco do louco, falando que sempre bane a Kali. Pega, meu, eu fiz pra fazer isso, xd. Aperta a R aí nele, Juninho. Vamos cobrar esse filha da puta. Tá falando o Lorota aí. Ah, Juninho, acerta o R aí na humildade, mano. Saiu do range. O cara nem reflexo tem. Ô, Juninho, vem top, vem top, Juninho. Vem top, vem top, vem top. O cara quase matou os dois. Vem. Nossa, que é outra. É, velho, ele tecer. Subiu, subiu. Jarrada. Subiu. Cuidado, guerreiro, cuidado, guerreiro. Eita, acho que ele tá dead, hein, mano. Tá de base. Eita, aí, ô, Heimerdinger. Caralho, incêndio. Palestrando aqui, ô. Auto-ataque, auto-ataque. Ezinho, 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 ezinho. Ei, Stam. Ô, Juninho, na moral, tem esse cara, velho. Fih, se você não... Relaxa, velho. Eu ia assolar, fio. Eu ia assolar ele. Eu ia assolar, pô. Ô, Pimenta. Hum. Acho que a gente precisa fazer um... Do bronze ao Challenger. Vamos. Vamos, recela aqui os... Eita, rapaz. Aí, vamos de base, né? Seu otário. Aí, o time tá em dia. É, está no time. Aí, está mandando o time. O time tá em dia, né? Opa! Aí, abraçou a causa. É. Cara. Pô, já rada, velho. Eita, rapaz. Eita, aí o cancelamento de... Não foi um bom game. Não, louco. Tô fidado, velho. Ah, tô precisando fazer um bootcamp pra expandir a pouco. Bootcamp? Os caras tá banindo a Kali. Pirou de um... Eita, já está a leste. Não, o Gratis tá ensinando bem os seguidores dele. Aí, farpas. Brincadeira. Heimer God e Gratis God. Os dois são God. Se falar que a gameplay não tá parecida, mentiu. Eita, rapaz. Pô, os caras já estão indo pro terceiro infernal, viado. Aham, você é louco. Vai que eu vou de... Eita. Me ajuda. Ah, você sola ele, pelo amor de Deus. Tá louco, mano. Pô, já rada, hein. Por que você não botou? Eu tenho no EZ, mano. Caralho, pimenta. Fizeram uma ajudaria com nós. Fizeram, moleque. Esse cara é bobo. A bota só que nós ganha TFC, pá. A briga aqui é boa. EZ aí tá bem mansinho, ouviu? Eita, abracei a casa. Rio, rio. Nossa, tô vivo. Ó, tô vivo, viado. É bom. Vamos de mid, vamos de mid. Babarabau, babarabau. Mas vai aqui, chega aí. Vai lá, olha lá. Ô, Juninho, tá mirandinho onde, cara? Achei que a avaia ia pular. Ah, já rada, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Fica, 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 fica. Já rada. Quem vai se fodendo nessa play sou eu. Tô mirandinho, tô mirandinho. Tô mirandinho. Tô de boa, cachorro. Eita, rapaz. Olé. Vai, já rada. Vai, já rada. Ei, cara, vem de mim. Nossa, eu vou no banheiro. Vou dar um mijão, tio. Voltei. Como é que tá? Caralho, outro infernal, velho. O cara lançou o maior call do mundo. Ô, o palito, mano. Que isso, que isso. Que isso, Robin, que isso. Tá comigo aqui, Pimenta? O palito pegou um pedaço do braço ali e fumou. Não é possível, velho. Vai, Juninho. Ô, na moral, mano. Eita, rapaz. Ô, na moral, mano, Juninho. Não dá muito. Não, pô, eles nem tem medo desse peixe aí. Tá louco. A hora que ele me esperar, vai tomar só a bocanhada. E aí, vamos de gameplay? Eita, fodeu, mano. Não, 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 não. Eu, velho, já rada. Ô, pimenta. O que é? Nós temos que dar um rolê, mano. Na moral. Vamos dar o rolêzão, pô. Vou colar em São Paulo. Ô, ô. Por que é? Ô, se lembra quando você não era tão famoso? Que você falou que era pra eu ir em São Paulo e que ia dormir na tua casa. Ah, pode vir, caralho. Que era pra eu só ficar um dia. Nunca vou esquecer. Já rada, já rada. Ei, 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 ei. Tá aí, eu vou de bênção. Pô, já rada. Não, mas você fica um dia. Não, mas naquela época lá. Você era muito sequelado, pô. Agora você já tá melhor, já, pô. Você só vai ficar um dia. No próximo, meu mano, se ir embora. Aí já rada. Vai, Juninho. Vamos de teamfight, hein? Nossa, crime. O crime foi esse. Eita, já tomou teleguiado. Não, não, mas eu venho pra cá aqui, ó. Aí, ó, pei. Olha lá, olha lá. O único cara que tá trolando é você. Verdade, nós vamos ganhar isso. Não, não vamos, não. Eles têm um caçadinho com três infernal, tio. Dá nada. A hora que ele tomou o peixão, filho. Vai acabar o caçadinho. Será? Ó, se nós fizermos do bronze até o challenger... Vamos fazer, vamos fazer. Mas tem que upar a conta, né? Não, a gente vai fazer... Vai upar a conta na live. Juninho, se tu acertar o peixe, tô mais brabo. Em quem? Quem se quiser, velho. Vamos ruxar a mídia. Vamos ruxar a mídia. Ruxar a mídia. É o que nós tá fazendo, Juninho. Olha lá, eu fui costas. Quer que eu mate se desenhe? Caralho, Juninho. Ah, velho. Que time lixo. Caralho, mano. Mano, os caras flechados do meu peixe, mano. Será que eu perdi solo esse jogo? Eu joguei mal também, velho. Tô prendendo igrejas. Jogou bem, Juninho. Jogou que sabe, só. Ó, mas, gente, ganha isso aqui. Ganha, pô. Mas joga com o Heimer. Ó o papo dos caras. Que único seu... Ó, ó, o cara falou, ó. GG, fica mais fido ao suporte. Deu, cara. Meu único sup, sorry. Daí esse Heimerding, todo brabo. Que único seu cu que você não tem uma soroca aí. Uma soraca aí. Uma Jana. Ficou essa bota porque gosta de perder. Sério, mano. Por mim, eu ficava jogando lá o dia inteiro. Esse cara é muito engraçado, velho. Acerta o peixe, Juninho. Tá mirando, tá mirando, tá mirando. Tá mirandinho aí. Chega aí, chega aí, chega aí. Você rouba. Ah, pelo amor de Deus. Tem um cara no nosso... Eita, aí, abracei a causa. Ih, jarrada. É, não tem como roubar mais. Fazer dor. Eu vou roubar, eu vou roubar. Doe o trance, doe o trance. Quanta quantidade de dano? 200. Roga, claro. Ele tá aqui, eu não ajudaria. Vai te matar, vai te matar. Eita. Eita, aí, Júlio. Aí, vamos parar por aqui que tá. Para no áudio. Tô, é um bom jogo. Para no áudio, meu Juninho. Caralho, mano. Os caras apertaram a nossa vibe, mano. Cortaram a nossa vibe. É isso, valeu, Juninho. Quer fazer o que agora? Vai soltar a pipa? Antes fosse. Pô, mano, eu vou comer. Aí eu tenho que ir ali na facul fazer uma funçãozinha. Tenho que entregar um negócio, tá ligado? Ô, olha aqui, mano. Vou fazer... Vou fazer um robô pra tu. Um robô, Juninho? Aham. Robô de quê? Robô do quê? Um robô, filho. Você que escolhe. Como assim, caralho? Faz o robô pra jogar logo, mano. Aí eu fiz o que eu tô jogando, mas é o robô. Tipo assim, daí você faz umas vozes, daí eu coloco no robô. Tipo assim, aí você deixa o robô no teu PC, na cadeira aí, com as vozes gravadas. Entendeu? Entendeu, mano? E aí, e aí? E aí, tipo assim, aí você tá dormindo e o robô tá streamando, mano. Aí, será que... Como é que eu vou botar alguma coisa pra substituir o nariz, tio? Não, daí dá pra você fazer o... Mano, como assim, tio? Você faz a maquiagem... Maquiagem não, mano. Cara, você faz o bagulho, mano. Réplica, réplica, o cara falou bom. Mas de graça, mano, um robô desse aí é mó caro. Não, então, mano... Quanto tempo você demora pra fazer esse robô aí? Mais de cinco anos. Feijado, né? Mais daqui de cinco anos você vai ter um robô, filho. O primeiro robô que eu fizer eu vou dar pra tu. Mas você já sabe fazer ou você tá estudando pra fazer o robô? Ah, tô estudando. Caralho, mano, o Juninho vai mandar o robôzão, vai ficar milionário. Mano, na moral, mano, e aquela foto lá, você tá usando ela ainda? Qual? Qual foto? Aquela lá do Faz Bico. Ela ficou pesada. Que legal, tô lembrando aquela foto. Ô, mas e aquela foto de perfilzinho, você viu? A foto de perfilzinho? Aham. Você viu? Nossa. Eu e todo mundo, né, velho? É sério. Não, mas na moral, é sair de perfil, Juninho. É sair de perfil. É. Você tirou? Você tava indo pro rolê ou você tinha acabado de chegar? Não. Negócio é o seguinte, mano. Tomei um banho ali, tá ligado? Aí eu ia ter um cordão de ouro ali e pá, né, mano? Não, daí eu... Então, mano. Só que o negócio é o seguinte, meu parceiro. Eu ia dar um rolezão. Eu até dei uma saidinha curta. Mas tipo assim. Aí eu bati a fotinho. Ô, você gostou, mano? Fala na moral, mano. Ô, mas... Não. Ô, mas as mina curta uns caras beiçudas, mano. Tô falando pra você, mano. Tô falando. Isso aí não é um beijo que você tem, não, velho. Pelo amor de Deus. Que que é, fi? Não sei, cara. Não, é sério, mano. Não tem nome científico, não. Pimenta. Fazia tempo, mano. Tipo assim, você tá ligado que tem vezes que você acorda assim e, porra, você acha bonito? Já acordou, tipo, caralho, hoje eu tô gato? Tipo, tem dia que o cara fala, porra, hoje eu tô maltratado, tá? Aquela cara acabada. Fio, nessa foto que eu tirei, cara, sério, mano. Eu me senti muito bonito, mano. Quem faz bico, pé de beijo? Não, pô, acontece. Mas você se sentiu bonito na do bico ou na do... de perfil? Mano, na moral, essa do bico é melhor, Júlio. A do bico? É. Mas, mano, essa bençola aqui tá muito estranha, velho. Tem mancada, mano. Se tem uma coisa que eu sou, é bonito. Ah, isso aí, pelo amor de Deus, eu também. Minha mãe fala tudo disso pra mim. Você é louco, mano. Na moral, o dia que eu for pra São Paulo, mano, e nós dá um rolezão, acho que não vai sobrar mulher pra ninguém, que nós dois. Ah, aqui, pelo amor de Deus, né? Eu só vou tirar o ar e você, mano, chega no beijo já. É o bife. Os caras tão falando que seu beijo parece um bife, Juninho. Já rada. Já rada, já rada. Não, só trolando já, Juninho. O que, mano? Você falou que você é loiro do loiro do Bini, do loiro, 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 loiro. Ô, mano, o negócio é o seguinte, vocês estão zoando aquela foto que eu fiz o bico, parça, mas eu tirei aquela foto zoando, tá entendendo? Eu nem me ajeitei, pá. E saiu bonito ainda. E saiu bonito. O negócio é o seguinte, mas aquela outra foto ali, aquela segunda, a outra foto. A gente serviu. Que eu tirei normalzinha, fi, aquela ali foi pra conquistar, mano. Não, essa daí é pra matar a concorrência e já, porra. Não, aquela ali eu flagrei. Não, olhar sedutor. Já aproveita e dá uma follow aí no Juninho, faz a divulgação aí do NCWB. Você dá umas dicas, não dá pra rapaziada de beleza? Ensina os caras como chavecar uma mulher. Mentira, esse bagulho de chavecar uma mulher é asa, molecada. Tem que aprender a conversar. Tipo assim, menino não curte o cara bonito. Já vou explicar pra esses caras aí do chat. Menino não curte o cara bonito. Claro que não, mano. Por quê? Quer que você passe a teoria? Passa a teoria, por favor. Negócio é o seguinte, mano. Beleza do cara, mano, só conta nos 30 primeiros segundos, mano. Que é tipo assim, quando a mina te tromba na rua assim, tá ligado? Aí, mano, aí depois, mano, a mina quer um cara inteligente pra flagrão. Tipo assim, tem vários tipos de mulher, mano. Mas a maioria, 90% das mulheres curte um cara inteligente. O cara que saiba conversar. Eu quero que você dê um segredo aí pra rapaziada. Rapaziada, como não tomar pau nos primeiros 30 segundos? Mano, não sei, mano. Mas será que mina rejeita um cara muito feio? Tipo, você é muito feio, assim? Acho que não, né, mano. Ah, ela vai usar outras palavras, né? Ah, só se o cara for muito feio, eu acho, né, mano? Eu nunca vi um cara tão feio assim. Ah, já vi já, mano. Você é louco, um bicho maltratado. Nossa, eu acho que é o cara mais feio do Brasil, mano. Mas, mano, tirando isso, acho que não existe, mano. O cara deu... Mano, ô, Pimenta. Hum? Você quer que eu te explique? Quer que eu faça uma... Quer que eu te conto um negócio? Conta, porra. Você até agora não me explicou como não toma pau nos 30 segundos, porra. Não, agora você conta outra. Ah, eu vou continuar jogando LOL. Você não passa o segredo aí, porra? Vai, Juninho. No Brasil, cara, tem cerca de sete mulheres para cada um homem. Aí dá, SBG. Então é o seguinte, se você fizer as contas, filho, teu pai tá com a tua mãe, meu pai tá com a mina dele, aí já tem mais... Hã? Seis, seis, doze. Não, foi quanto que eu falei? Sete mais quatro, doze. Sete, tá. Acentou. Tá, doze. Que cê... Hã? Sete mais quatro, doze, tá louco? Por que que cê fez a coisa... Cara, seis mais seis, cara, que sobrou das mulheres. Doze, doze, doze. Seis mais seis. Doze, filha da puta! Não, cara, cê não flagrou. Seis mais seis e mais as sete que você tem direito, entendeu? Então é o seguinte, você tem direito a dezenove mulheres e eu também, entendeu? Então, não adianta, fi, tem dezessete... Tem dezessete... Não. É dezo... Hã? Quanto que foi a... Ixi, fi, pra ver, mano. Cara, eu tô atacando, Júlinho. Seis, seis, doze, sete... Deze... Dezo... Ixi, fi, eu travei! Juro por Deus, travei, 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 eu juro. Juro por tudo que eu mais... Travei! Eu não consegui fazer a conta, fi. Não, não consegui fazer a conta. Ensina como é que pega as mulheres, velho. Não precisa ensinar a conta. Seis mais seis, doze, mas cara, travou minha mente, eu juro. Dezenove. Então, o negócio é o seguinte, Fimenta. Tem dezenove minas pra tu, dezenove mina pra mim. Não, é você tem direito a tuas sete. Flagrou? Então, o negócio é o seguinte, mano. Mesmo que o cara... Tipo assim, ó, o cara tem... Se você colocar na porcentagem, por exemplo, as sete mina do cara, assim, uma curte... Ah, um cara bonito, uma curte um cara rico, mano. A faena, valeu pelo sub-heróis. Continua, continua, desculpa. O cara deve ter alguma qualidade pra atrair uma das sete minas. É certo ou não é certo? Mas aí você tá usando a matemática ao seu favor, porra. Você acha que todo mundo vai chegar em cem mulheres por dia? Não sei não, fio. O cara pode chegar em sete. Que é as sete dele. É sete por dia? É sete por dia? Não, sete é o mínimo. Sete dia? Sete dia é ok? Não, sete por dia, mano. Agora eu queria que você explicasse como é que chega, né, Juninho? Que, porra, é matemática. Eu acho que todo mundo que me assiste faz ENEM. Eu acho que... Ou já fez. Eu acho que agora é só ensinar o principal ou não. Ah, sei lá, mano. Pera, eu vou fazer uma live divulgando que você vai ensinar como pegar mulher. Pode ser, Juninho? Você deu fudendo, velho. Ah, você acabou de explicar o mais difícil, tá ligado? Que é a matemática. Vai ser flagrou, mano, que faz sentido? Não, sim, sim. Se você chegar em sete mulheres, mano, não é possível que você não vai pegar uma.